Olá pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 60 questões que mais caem na prova do DETRAN. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus, tem como penalidade A. Multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. B. Multa 5 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra C. Multa 3 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E letra D. Multa 2 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Esta palavra 10 vezes é que esta multa será multiplicada 10 vezes. Vamos à próxima questão. Questão 2. São consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Letra A. Letra B. Estradas e rodovias. Letra D. Praias abertas à circulação pública. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Ruas, avenidas, lograduos, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Sem possuir documento de habilitação. Questão 4. A placa de regulamentação que temos a placa indica que é proibida aos pedestres circulares na via. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser. Letra A. Dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá nenhum risco. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação deles, pode ocorrer a presença deles na via. Proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Próxima questão. Questão 5. A marca de canalização que tem, por finalidade, separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, é pintada via na cor. Letra A. Branca. Letra B. Azul. Letra C. Amarela. Letra D. Preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Amarela. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de multigravidade e tem, como um dos sinais, a pele fria. Letra A. Estado de choque. Letra B. Parada respiratória. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Parada cerebral. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas de emissões de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam letra A. Letra A. Contribuir para a segurança dos veículos. Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Letra C. Diminuir o desgaste do motor. Letra D. Diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é. Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C. Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D. Diminuir o desgaste da embreagem. E a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor. Letra A. Não compreende as limitações do outro. Letra B. Não abre mão das suas necessidades. Letra B. Preserva o meio ambiente. Letra D. Não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Preserva o meio ambiente. Questão 11. É dever de tudo com todo o veículo. Letra A. Dá passagem pela direita quando solicitado. Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. E usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo, relacionado, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para emparar o veículo. Letra A. Um silvio breve. Letra B. Três silvos breves. Letra C. Dois silvos breves. E letra D. Um silvio longo. Mesma questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Dois silvos breves. Questão 13. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito na via transversal, acarreta. Letra A. Multa. Pena leve. Três pontos na CNH. Letra B. Apreensão do veículo. Pena média. Quatro pontos na CNH. Letra C. Multa. Remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Letra D. Multa. Remoção do veículo. Pena gravíssima. Sete pontos na CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Multa. Remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o piso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A, serviços. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Regulamentação. Questão 15. As placas de advertência. Destina-se a... Letra A, identificar as vias. Letra B, advertir os usuários das obrigações e ou restrições no uso das vias. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Letra D, fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Estas são as placas de advertência. São aquelas placas amarelas quadrangulares que ficam nas rodovias. Vamos à próxima questão. Questão 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Essa é a forma correta de se passar uma lombada. Letra A, reduzir a velocidade e ultrapassá-la alinhado em frente. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de... Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano-veículo-meio ambiente, pode-se afirmar que... Letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Letra C, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ato atmosférico. Letra C, veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, aqui é uma relação que está entre o ser humano, o veículo e o meio ambiente. Então, ser humano lavando um carro, que é o veículo, provoca um grande desperdício de água, que é o meio ambiente. Letra A, a alternativa correta é a letra... Letra A, a lona de frio. Aqui está falando que é incorreto afirmar. Então, se é incorreto afirmar, a única incorreta aqui é a letra A, lona de frio. Não faz parte do sistema de direção. Já a barra de direção faz parte. Coluna de direção também faz parte. E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Próxima questão. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito... Letra A, para sobre a faixa de pedestre. Letra B, dirige com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Questão 21. O candidato, a obtenção da habilitação de categoria D, deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A, ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. Letra B, somente saber ler e escrever e possuir documentos de identidade. Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH há pelo menos 2 anos, ou AC há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. E a letra D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir a identidade ICPF. CPF, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Se maior de 21 anos, possuir CNH há pelo menos AB, pelo menos 2 anos, ou AC há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado componente do letra A, Conselho Estadual de Trânsito, letra B, Conselho Nacional de Trânsito, letra C, Sistema Nacional de Trânsito, e letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23, ao transitar com o veículo desligado ou desengranado em ladeiras, o condutor está cometendo letra A, Infração Gravíssima com retenção do veículo, letra B, Infração Grave punida com multa e retenção do veículo, letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo, letra D, Infração Leve com retenção do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Questão 24, diante da placa Crianças, você deve seguir em frente, letra A, redobrando a tensão e diminuindo a velocidade, letra B, após dar uma esmola ou uma bala, letra C, ignorando-a, letra D, dando sinal de luz. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Questão 25, qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos a letra A, essa sequência, a letra B, a letra C e a letra D. A alternativa correta é a letra... A letra A. Primeiro tem uma placa de advertência, que vem aqui, respectivamente, primeira advertência, segundo, regulamentação, que é esta placa aqui, e terceiro, obras. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo e em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A, velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B, falta de atenção e pavimentação ruim na pista, da pista. Letra C, alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D, alta velocidade e falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Letra C, alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Isso aqui chama-se um fenômeno de aquaplanagem. Que é aquele fenômeno que faz o carro deslizar. Devido a alta velocidade, está o excesso de água na pista e os pneus em mau estado também. Causa também esse fenômeno de aquaplanagem. Este fenômeno também é conhecido como hidroplanagem. Questão 27. Retirar o capacete de um motociclista acidentado pode se causar Letra A, menor possibilidade de complicações. Letra B, confusão mental intensa. Letra C, maior possibilidade de reabilitação. Letra D, lesão da coluna vertebral. Letra D, lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é Proveniente de fontes poluiduras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e as móveis. Letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, as fixas e móveis. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que... Letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar os pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra D, pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Questão 30. É considerado crime de trânsito? Letra A, dirigir falando ao telefone. Letra B, transitar pela contramão. Letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C... Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Questão 31. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é de... Letra A. 2 a 4 anos. Letra B. 6 meses a 1 ano. Letra C. 6 meses a 2 anos. Letra D. 1 a 4 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 2 a 4 anos. Questão 32. A placa. Aqui temos a placa. Informa. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Proibido ultrapassar. Vejam a questão. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Veja que, apesar dessa placa... Está aqui com o desenho de um caminhão, aqui... Nessa questão... Nessa placa também refere-se a ônibus e veículos de grande porte. Questão 33. A chuva ácida provoca... Letra A. Crescimento das florestas. Letra B. Derretimento das calotas polares. Letra C. Desertificação. E letra D. Conservação das estruturas dimetálicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desertificação. Questão 34. Os lubrificantes podem ser... Letra A. Sólidos e pastosos. Letra B. Líquidos e gasosos. Letra C. Sólidos, líquidos e pastosos. Letra D. Apenas líquidos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sólidos, líquidos e pastosos. Questão 35. Qual a área responsável pela conscientização dos direitos e deveres do cidadão no trânsito? Letra A. Engenharia. Letra B. Esforço legal. Letra C. Educação. Letra D. Governo federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Educação. Questão 36. É proibido ao pedestre, exceto... Letra A. Cruzar pista de enrolamento nos viadutos, pontes e túneis. Letra A. B. Andar fora da faixa própria, onde exista. Letra C. Utilizar-se da via para folguidos, esportes, desfiles e similares. E letra D. Cruzar a pista onde for permitido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Letra D. Cruzar a pista onde for permitido. Veja que a questão fala... Proibido... É proibido... Ao pedestre... Exceto... É a única que não é proibida. É a única que não é proibida. A questão... A pergunta é a única que não é proibida. Porque a letra A. Cruzar a pista de enrolamento nos viadutos e pontes e túneis é proibido. Andar fora da faixa própria, onde exista, também é proibido também. Utilizar-se da via para folguidos, esportes, desfiles e similares, também é proibido. A única que não é proibida, exceto, é cruzar a pista onde for permitido. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 37. Usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre os pedestres. Constitui infração. Neste caso, o número de pontos registrado no pontuário será de... Letra A. 3 pontos. Letra B. 4 pontos. Letra C. 5 pontos. E letra D. 7 pontos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. 4 pontos. Este caso aqui é uma infração média. 4 pontos na carteira de habilitação. Questão 38. O seguro obrigatório pago pelos proprietários de veículos chamado de PIVAT destina-se a indenizar. Letra A. Todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Letra B. Somente os motoristas e passageiros envolvidos em acidente de trânsito. Letra C. E os danos materiais causados aos veículos e suas cargas. Letra D. E somente os pedestres e ciclistas que são vítimas de atropelamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Chama a atenção também dessas alternativas que tem a palavra somente. A letra B aqui. Geralmente essas alternativas já estão erradas. Aqui na letra B tem somente. Aqui também na letra D também tem somente. Fiquem ligados nessas palavras somente. Exclusivamente. Unicamente. Que geralmente ela já por si só já está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 39. A placa. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Siga em frente ou à direita. Letra B. Sentido de circulação na rotatória. Letra C. Sentido de circulação da via. Letra D. Vire à esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo... Girando em rotatória aqui. A seta. Vamos à próxima questão. Questão 40. Numa via sem pavimentação você observa a placa de regulamentação. A placa é esta. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. Questão 41. Conduzir bicicletas em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constituir infração de natureza. Letra A. Média. Letra B. Grave. Letra C. Leve. Letra D. Gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Média. Questão 42. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para. Letra A. Somente para o condutor. Letra B. Condutor e passageiro do banco dianteiro. Letra C. Condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D. Condutor e passageiro do banco traseiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Questão 43. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que. Letra A. Não há bicicleta em circulação naquele trecho de via. Letra B. Não é permitido estacionar bicicleta junto ao meio fio da calçada. Letra C. É preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. Letra D. O trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. O trânsito de bicicleta é proibido. Questão 44. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas. Adotando uma postura adequada sendo. Letra A. Cuidadoso e atento. Letra B. Cuidadoso e ousado. Letra C. Agressivo e rápido. Letra D. Decidido e agressivo. E a alternativa correta é a letra D. Letra B. O erro está aqui. O usado não deve ser usado. A letra C. Não deve ser agressivo. A letra D também aqui, agressivo de novo. Vamos à próxima questão. Questão 45. Em caso de acidente com veículo transportando produtos inflamáveis. O procedimento correto do condutor é. Letra A. Providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Letra B. Sinalizar o local com tochas de fogo. Letra C. Isolar o local. Letra D. Efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Isolar o local. Questão 46. O que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A. A e válvula termostática. Letra B. A e combustível. Letra C. A e água. Letra D. A e bomba d'água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. A e água. A palavra arrefecimento significa resfriamento. Então, o que resfria o motor dos veículos é o ar e a água. Questão 47. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é? Letra A. O Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. O Código Nacional de Habilitação. Letra D. O Sistema de Veículos Automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Que é o CTB. CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Questão 48. Utilizar a placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A. Gravíssima com 5 pontos na carteira. Letra B. Grave com 7 pontos na carteira. Letra C. Leve com 3 pontos na carteira. E letra D. Média com 4 pontos na carteira. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Média com 4 pontos na carteira. Aqui uma observação. A letra A. Gravíssima. Já podemos destacar ela e eliminá-las. Porque quando é gravíssima é 7 pontos. Aqui está falando 5 pontos. Então já está errada. A grave. No caso seria 5 pontos. E aqui está como 7 pontos. Então. Já. Vamos destacar também aqui. E eliminar também a letra B. A letra C. Leve com 3 pontos na carteira. De acordo com o CTB está correto. Mas de acordo com a infração aqui. A correta mesmo é a média. Também com 4 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 49. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. O condutor deve. Letra A. Não se importar com as situações locais. Pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade. Mas não fazer a ultrapassagem nesses trechos. Letra D. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D. Manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Questão 50. É sinalização que pode ser usada durante o dia ou a noite em caso de acidente. Letra A. Galhos de árvores. Letra D. Pedaços de madeiras. Letra C. Capô erguido do veículo. Letra D. Triângulo de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Triângulo de segurança. Questão 51. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Junções sucessivas contrárias. Primeira à direita. Indica que logo à frente. Letra A. Uma ponte sobre um rio. Letra B. Um viaduto para junção com mais duas vias secundárias. Letra C. Um trecho em aclive. Uma grande extinção da via. Letra B. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita. E a segunda pela esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita. E a segunda pela esquerda. Vejam que a placa tem uma via principal. E uma via lateral. Primeira pela direita. E a segunda pela esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 52. A placa. Aqui temos a placa. Regulamento. Letra A. Concebe-se à direita. Letra B. Velocidade máxima permitida. Letra C. Comprimento máximo permitido. E letra D. Alfândega. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido. De 10 metros. É o comprimento máximo permitido. Esta placa está regulamentando. Vamos à próxima questão. Questão 53. Uma via com mais de uma faixa por sentido. O condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas. O condutor deve. Letra A. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário mudar de faixa. Letra B. Aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Letra C. Manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Letra D. Manter a velocidade e frear bruscamente, diante do obstáculo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. É reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário mudar de faixa. Questão 54. Contei o sangramento com gás estéreo. Sem aplicar a pressão direta e chamar o resgate, é procedimento adequado em caso de. Letra A. Parada respiratória. Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra B. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Letra D. Crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 55. Respirar fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONVE prevê ações que evitem esses danos através de. Letra A. Determinação do uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C. Incentivo ao uso de veículos a diesel. Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Questão 56. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor Q. Letra A. Estacionar o veículo sobre o passeio dificultando o trânsito de pedestres. Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Letra C. Estacionar o veículo em fila dupla. Letra D. Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres ao fechar o sinal para os veículos. E a alternativa correta é a letra D. Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Questão 57. Um silvio longo. Significa. Letra A. Atenção siga. Letra B. Pare. Letra C. Diminua a marcha. Letra D. Acenda as lanternas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Diminua a marcha. Questão 58. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será aplicadas por letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente sem direito de defesa do infrator. Letra D. E a letra D. Decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. A. A decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Questão 59. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa em frações de natureza. Letra A. Grave ou gravíssima. Letra B. Leve ou média. Letra C. Leve ou gravíssima. Letra D. Em nenhuma hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Leve ou média. Questão 60. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de letra serviços, letra B indicação, letra C. Regulamentação. Letra D. Advertência. Alternativa correta é a letra C. Letra C. Regulamentação. A. A. A.